Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Rua do Registro, Ministério de Bangu, meu pastor-presidente, pastor Sóstina e Silva, para quem eu deixo a paz de Cristo. E hoje nós estamos aqui, como você sabe, para comentar mais uma lição da EBD Betel. Nós estamos no terceiro trimestre, que está tratando sobre Lucas. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, Lucas, o Evangelho da Alegria. Eu quero deixar aqui minha paz, meu agradecimento a você, superintendente de EBD, você professor, você pastor, você que gosta da palavra de Deus, conhecedor, estudante da Bíblia, que tenha aberto aí a sua internet, o seu computador, o seu celular, smartphone, enfim, para cada semana eu possa estar ministrando a vocês, conversando com vocês sobre a palavra de Deus. Muito obrigado. Peço desde já que você compartilhe este vídeo, que você dê o seu like e faça chegar o maior número de pessoas. E se você puder nos apoiar, está aqui embaixo o link na descrição, onde você pode clicar e ser um apoiador desse programa. Nosso canal é pequeno, mas nós fazemos tudo com muito amor. Nos ajude a levar a semente da palavra de Deus. Seja um apoiador do canal. Amém? Hoje nós temos muita coisa boa. Nós vamos falar sobre Lucas, o Evangelho da Alegria. Você sabia que o Lucas é um dos evangelhos, ou é o evangelho que mais fala sobre alegria? E o que ele quer nos ensinar com isto? O que o autor propunha ao falar tanto, enfatizar tanto o papel da alegria, não só em Jesus, mas em todos os aspectos da sua vida? Tudo isso é o que a gente vai ver hoje na nossa videoaula, ok? Mas logo depois da nossa vinheta. Roda a vinheta! Roda a vinheta! Estamos felizes hoje em poder compartilhar com vocês a lição de número 3, Lucas, o Evangelho da Alegria. É a nossa lição número 3 da EBD, Betel. E nós estamos muito felizes de poder estar com vocês. E eu queria, então, fazer um rápido apanhado, que isso é muito importante, a gente sempre retomar um pouco o conhecimento. Para você que está chegando agora no canal, para você que está assistindo pela primeira vez, que não sabe o tema, eu vou fazer aqui um rápido retrospecto dessas três lições que nós fizemos, para que você entenda por que nós estamos estudando hoje o aspecto da alegria em Lucas. Bom, em primeiro lugar, quem escreveu foi o Lucas. A palavra Lucas significa brilhante, jovial. É uma palavra grega, Lucas era grego. Também tem um outro nome, uma outra versão também, que é chamado de Lucano. Então, em alguns textos antigos você tem o nome Lucano, ok? Ao invés de Lucas. Lucas, então, é o autor desse evangelho. Ele era médico. Isso está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. E é importante ver que ele faz, que ele escreve isso, né? Para cooperar, para ajudar com aqueles que querem conhecer mais. Lucas foi um dos cooperadores de Paulo. Filemon 1, 24 mostra isso. Ele é um dos companheiros de Paulo, viajante, que viajou de Paulo. E é com Paulo, e é possível também que ele tivesse ajudado a Paulo nas suas enfermidades. Os escritos já mostram isso, que Paulo era um homem enfermo. Nós não sabemos se essa era a enfermidade que ele tinha. Era o espinho na carne que ele se refere aos primeiros coríntios. Mas o fato é que ele era uma pessoa enferma. Alguns historiadores relatam até mesmo que ele tinha uma enfermidade nos olhos. Bom, a gente não tem como afirmar qual era a enfermidade. E se Paulo realmente era enfermo. O fato é que Lucas é médico e anda, né? É um dos missionários ali que estão participando com ele, Barnabé, dessas viagens missionárias. Ok? E também, Lucas escreveu não só esse evangelho, né? Mas também escreveu o livro de Atos, tá bom? O livro de Atos também é escrito por Lucas. Houve muita controvérsia no começo, porque a escrita de Lucas é diferente da escrita de Atos. Mas hoje já se chegou ao consenso que sim, foi realmente o mesmo autor e foi Lucas que teria escrito isso e escreveu todos esses dois textos no grego. O intuito dele escrever foi mostrar a Jesus Cristo, aos gentios, mostrar justamente um Jesus universal. Um Jesus para todos. Ok? Lucas pretendia que o seu evangelho fosse lido principalmente por um público gentio. E ele se apresentou a Jesus Cristo como salvador, tanto dos judeus como do mundo inteiro, dos gentios. Lucas escreveu esse evangelho especificamente para Teófilo. Tá lá em Lucas capítulo 1, versículo 3. Teófilo significa amigo de Deus ou amado por Deus. Algumas pessoas levantam, alguns pesquisadores levantam que Teófilo não fosse um nome, mas fosse um grupo de pessoas que estava naquele primeiro momento após a morte de Jesus, querendo saber de mais detalhes sobre a vida de Jesus, se esse Jesus realmente havia existido. Então esse grupo de pessoas é que se chamava Teófilo. Também essa é uma outra conjectura. Nós não sabemos. O fato é que Lucas escreve esse livro, esse evangelho, para dar esse relato fidedigno das fatos que haviam acontecido acerca de Jesus. Tudo aquilo estava muito recente. Jesus acabava de ser morto. Nós temos aqui dois evangelhos já escritos. Você tem o evangelho de Marcos, você tem o evangelho de Mateus, que já circulam. E você agora está buscando outros elementos. E esse Lucas, esse médico, ele vai buscar esses outros elementos. Por isso que ele também vai ficar conhecido como um dos primeiros historiadores. É claro que quando a gente diz que ele é historiador, não é no sentido do historiador de agora. Por exemplo, eu sou historiador, professor historiador. Mas eu sei que hoje a história tem um método, tem um rigor, tem um princípio com as fontes. Não é o mesmo tipo de história que se fazia antes. Porém, o relato dele foi feito de forma fidedigna. Ou seja, ele buscou fontes, ele buscou elementos, ele procurou aprender, conversou com os pais de João. Deve ter conversado ainda com Maria. José já deveria ter sido morto. Alguns indicam que José morre até mesmo antes de Jesus. É por isso que ele não está presente na crucificação, mas só está a Maria e as mulheres. Então ele deve ter conhecido a Maria, conversado com Maria, com as outras mulheres que estavam ali no entorno, a respeito de Jesus. E ele procura, então, escrever esse evangelho para dar conta desses fatos que haviam acontecido e falar de relatos que não estavam nem em Mateus e nem em Marcos. Então ele escreve esse texto para esse suposto teófilo, para mostrar quem era esse Jesus. Embora não se saiba exatamente quando Lucas escreveu esse evangelho, provavelmente foi escrito na segunda metade do primeiro século. Ou seja, logo ali no comecinho, entre 30 a 50 a 60 d.C. Você tem o apóstolo Paulo ali, sendo morto, em 63 a 67 d.C. Pode ter sido nesse mesmo período que Lucas tenha escrito esse livro. Haja vista que o livro de Atos, ele não dá conta, ele não relata a morte de Paulo, ele não chega até a morte de Paulo, o que pressupõe que eles ainda estavam vivos quando ele escreve esses dois livros, tanto o evangelho de Lucas, quanto o livro de Atos, também conhecido ali como Atos do Espírito Santo, porque ele fala bastante sobre o Espírito Santo. As fontes que Lucas usou eram essas pessoas, Lucas 1, 2 fala que ele vai buscar isso desde o princípio, falar desse ministério mortal e da morte e da ressurreição do Senhor. Amém? Nas aulas passadas, nós fizemos um plano geral desse evangelho. Na segunda aula, nós falamos sobre a importância do Espírito Santo, o Espírito Santo na vida de Jesus, um nascimento no ministério e Jesus doando ali o Espírito Santo. E hoje nós vamos ver a alegria, a ênfase na alegria no evangelho de Lucas, uma característica marcante do seu evangelho e nós vamos estudar isso hoje. Lembrando também que nós dividimos o livro em três partes. Nós dividimos o livro que tem 24 capítulos, você pode dividir ali do 1 ao 4, nascimento, preparação, os cânticos, João Batista, depois do 5 até o 22 você tem o seu ministério e do 22 ao 24 você tem ali a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Você pode conferir os vídeos passados então e poder ali recuperar cada uma dessas aulas com mais pormenores para que você possa se interar. Eu fiz apenas aqui um apanhado porque é sempre bom você retomar com o seu aluno o conhecimento passado, ou seja, começar do ponto onde você parou, lembrar os pontos importantes que você já ressaltou a fim de fixar o conhecimento e aí você poder seguir adiante, como nós vamos fazer agora, já seguindo adiante, dando início aí, dando continuidade à nossa videoaula. Hoje é o tema da alegria. E para tanto, nós vamos então dividir, fiz um esquema aqui o seguinte, primeiro vou falar sobre o significado de alegria, depois eu vou falar sobre as referências à alegria em Lucas, que é o mote da lição e no número 3 eu vou falar sobre a porquê, porquê que o Lucas explicar um pouquinho, porquê Lucas fala sobre alegria e vou trazer no final uma conclusão sobre o tema. No final a gente vai fazer uma breve conclusão. Então, só repetindo, primeiro vamos falar do significado da alegria, depois vamos mostrar 15 referências, 15 ações aí da alegria no livro de Lucas, no final vamos mostrar o porquê disso e depois nós vamos fazer uma breve conclusão. Lembrando que o autor dessa livre revista é o bispo Samuel Ferreira. Objetivos, apontar as expressões da alegria do evangelho de Lucas, que o nosso bispo propôs para essa aula, mostrar o júbilo dos santos, dos anjos e de Deus, e apresentar o que causa a alegria divina. Então você não pode deixar de sempre frisar com seus alunos a questão dos objetivos. Cada três objetivos, cada um deles são muito importantes. Você está frisando, você está mostrando ali o verbo que eles indicam. Cada verbo desse é uma ação e você deve pontuar aí com os seus alunos. Por exemplo, apontar, mostrar e apresentar. Se a tua lição, no final, você conseguir apontar, mostrar e apresentar o que causa a alegria divina, então você conseguiu cumprir o seu objetivo. Vamos ver também se a gente aqui consegue conciliar, cumprir aí o nosso objetivo. Vamos à lição. Continuando então. Texto de referência. Lucas 1, 28, 32. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, Salve, ô agreciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por, aliás, o nome de Jesus. E este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O significado de alegria. Alegria aparece nos evangelhos, para você ver a importância disso, aparece três vezes, três vezes apenas, ao meio da revista e corrigida, claro. Três vezes em Mateus, três vezes em João, mas aparece oito vezes em Lucas. Isso, então, mostra para a gente como a importância, a importância que Lucas dá à questão da alegria, como ele frisa a importância da alegria. E a gente sabe, no estudo da Bíblia, que sempre que alguém, que um autor, ele frisa um assunto, é porque, com certeza, aquilo é importante. Então, ele frisa isso oito vezes. Fora os textos que ele fala de regozijo, só ele fala as outras reflexões do termo alegria, que também é o significado, regozijo, júbilo, também é alegria. Vamos agora ver o significado disso? Vamos ver o significado de alegria. Significado. O termo usado para alegria é xará. Lembrando que tem o acento na segunda parte. Então, alguns falam, pronunciam no grego, xará, ok? Ou xará, tá? Que significa deleite, felicidade. Esta palavra se deriva de cairo, que significa regozijo, tá? Também você pode chamar de CH, de som de C também, cará, ok? Então, cairo vem dessa palavra. Cairo hoje é a capital do Egito, né? Ela significa regozijar, né? Alegria e força estão diretamente relacionados. E é por isso que é importante nós estarmos alegres. E porque estar alegre, né? É a expressão cristã importante e que o inimigo tenta nos roubar. Por isso lá em Neemias fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele faz um jogo de palavras entre alegria e força. Estar alegre é estar forte. E é justamente o que o inimigo faz. Ele vem para roubar. Roubar o quê? Roubar a nossa alegria. Então, vamos ver como é que o Lucas trabalha isso no seu evangelho. E aí nós temos uma questão muito interessante, que são aí as 15, pelo menos, eu vou oferecer a você 15 referências sobre alegria em Lucas. 15 referências sobre alegria em Lucas. A primeira referência estará no termo ou no nascimento de Jesus. Aonde você vê ali, diversas vezes, a palavra alegria. Por exemplo, no anúncio a Zacarias de que teria um filho. E terás prazer e alegria. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Então, aqui tem duas vezes a palavra alegria. O que reforça essa ideia da importância desse termo. O anjo fala a Zacarias. Você vai ter prazer e alegria. E muitos se alegrarão com o seu nascimento. Aqui está falando do nascimento de João Batista. Mas, também, ele vai falar da mesma forma com Maria. E o anjo saudou Maria. E ele não vai falar xalão. Ele não vai falar paz. Vai dizer, alegra-te. Em Lucas 1, 28, na NVI, diz, Alegra-se, agraciada. O Senhor está com você. Ou, o Senhor é convosco. Outro texto também é Lucas 1, 44. Alegria de João Batista ao ouvir o nascimento do Messias. Pois, quando, eis que ao chegar aos seus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no seu ventre. Outro texto está em Lucas 2, 10. O anjo anunciou aos pastores de Belém uma grande alegria. E o anjo lhe disse, não tem mais. Porque, eis aqui vos trago novas de alegria, que será para todo o povo. Que maravilha aqui, que você pode perceber, então, que você vai perceber, é que no nascimento de Jesus, na apresentação do anjo, a forma como ele se apresenta, tudo isso já está declarando aqui o que o Lucas está querendo mostrar. Que é um contraponto à tristeza, à alegria. Lembra que eu falamos semana passada também sobre as boas novas. O que é evangelho? É boas novas, são boas notícias, são notícias alegres. E tem uma notícia muito grande, muito alegre. O anjo é o portador dessa notícia. E não só ele fala dessa alegria, mas ele promete ter alegria. Olha, se você for refletir sobre Lucas 1, 28, que o Gabriel fala para Maria, porque quando ele fala que ela dará a luz a um filho, ela fica triste. Ela fica, como eu posso dar a luz a um filho, tendo em vista que não estou casado, não conheço o casamento ainda. E ele fala, não, não fique triste. Alegra-te, ó, graciada. O Senhor é contigo. Então, o Senhor dá aquela mensagem de ânimo, aquela mensagem de alegria, porque nós estamos agora num novo tempo, o tempo do advento do Messias. Nós estamos agora inaugurando um novo período, que é o período da graça. E a graça traz essa alegria, que vai se contrapor a tudo aquilo que eles conheciam antes, de uma religiosidade triste, de uma religiosidade complicada, de uma religiosidade pequena, de uma religiosidade acanhada, aborrecida, apristecida. Mas ele traz essa alegria, que é a alegria que vai ser a tônica desse evangelho. Vamos ver mais alguns textos que falam em próprio evangelho de Lucas sobre a alegria? Alegria no ministério de Jesus. Primeira referência que a gente tem aqui é Lucas 13, 17. As multidões também se alegravam quando elas viram as maravilhas que Jesus fazia. Diz assim, E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Aqui Lucas faz uma brincadeira interessante, o jogo de palavras aqui, porque ele contrapõe de um lado os adversários, que eram aqueles que estavam torcendo contra Jesus, estavam falando de Jesus, não gostavam de Jesus, fariseus, saduceus, pessoas que queriam pegar Jesus com a alegria que o povo sentia, porque o povo percebia que Jesus estava ao seu lado. Jesus estava fazendo coisas por ele. Um outro texto também, que fala sobre a alegria, Lucas 6, 23. Jesus agora falando para os seus discípulos ficarem alegres. Folgai e exultai nesse dia, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais e os profetas. Exultai a alegria. Lucas 6, 23. Também nós podemos ver em Lucas 10, 17, quando os setenta discípulos regressaram jubilosos da sua missão. Aqui esse texto é extremamente interessante, porque Jesus dá a missão a eles para que saiam para pregar o evangelho, para que façam a obra, e eles retornam depois maravilhados com aquilo que eles estavam fazendo, porque eles tinham curado enfermos, porque eles tinham repreendido demônios, porque eles tinham feito maravilhas, e eles ficaram extremamente surpresos e ficaram extremamente alegres. Quando eles retornam da missão cumprida, e eles falam com o mestre que estavam alegres, que estavam felizes. E aí, em Lucas 10, 17, fala, e voltaram os setentas com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitaram. Aí, de novo, o autor ressaltando a alegria dos discípulos ao retornar. Mas, Jesus, curiosamente, que estava alegre com eles, aproveitou para dar-lhes um ensinamento, mostrar a eles um ensinamento. Os setenta discípulos regressaram jubilosos à sua missão, e voltaram os setenta com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se sujeitaram. Mas, em Lucas 10, 18, 20, E disse-lhes Jesus, e via Satanás como raio cai do céu, eis que vos dou poder para pisar as serpentes e os escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dando algum. Mas, não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aleluia. Vou frisar isso aqui, porque é muito importante. Qual é a razão da nossa alegria? O que é aquilo que te faz alegre? O que é aquilo que te faz feliz? Será o quê? Será um cargo na igreja? Será uma possibilidade de ganhos, oferir ganhos, emprego, família? Qual é a nossa alegria? A nossa alegria não é terrena. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos, ele falou assim, olha, fazer a obra é muito bom, mas você não deve se alegrar por conta disso. Você só deve se alegrar porque o seu nome está escrito no livro dos céus. Aleluia. Esse é o motivo verdadeiro da alegria do cristão. Porque a nossa alegria não é uma alegria passageira. A nossa alegria não é uma alegria terrena. A alegria terrena é uma alegria perene. É uma alegria que não é baseada em coisas físicas. Mas a nossa alegria é espiritual. Porque dentro de nós há um homem espiritual que se alegra com as coisas do Espírito. E essa alegria só pode ser vista e aproveitada através do Espírito Santo, através do Senhor que nos alegra. Então, a nossa verdadeira alegria é o Senhor, é a nossa salvação. Esse é o maior fato, meu querido. E essa alegria ninguém poderá tirar. Alguns fatos também importantes, outros eventos que a gente pode também citar, sobre isso. O próprio Jesus se alegrou. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Lucas 10, 21. Jesus aqui se alegrando. Jesus aqui também mostrando que ele se alegrava no Espírito do Senhor. e ali nesse contexto maravilhoso em que os discípulos estão voltando agora para falar com Jesus das suas maravilhas, o Senhor ficou alegre por eles, o Senhor ficou feliz por eles. Ele falou, Graças te dou, ó Pai. Estou feliz, Senhor, porque os sábios, os sábios seus e fariseus, que a quem ele estava se referindo, os sábios doutores, não tinham esse poder e não tinham esse conhecimento, mas agora estava sendo revelado às criancinhas. Ou seja, quem eram as criancinhas? Esses discípulos que agora estão aprendendo, estão começando a crescer. E aí o Senhor ali se alegra. E aí é importante você pensar, refletir sobre isso. Deus se alegra com a sua vitória. Deus se alegra com o seu progresso. Deus se alegra quando o cristão está servindo a Deus, quando você está firme. Deus olha lá do céu e diz, Estou alegre com esse meu servo. Estou alegre com essa minha serva. Ela está passando por dificuldade, mas é fiel no pouco. Sobre o muito a colocarei. E o João, capítulo 15, fala justamente sobre a alegria do Senhor. Qual é a alegria de Jesus? A alegria de Jesus é que nós servamos a Deus e que nós peçamos as coisas em seu nome e que nós a recebamos para que assim o nosso gozo se cumpra. e essa é a alegria de Deus. Deus se alegra com o homem. Deus se alegra conosco quando estamos na vontade de Deus. Que eu e você sejamos pessoas que alegrem o coração de Deus, que alegrem ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus exalte o seu... que glorifique, se alegre, exalte, esteja feliz por conta daquilo que nós estamos produzindo, daquilo que nós estamos praticando. Um outro fator também importante é a alegria nos ensinos de Jesus. Jesus se ensinou sobre a alegria. As parábolas do capítulo 15 falam de a alegria de Deus quando a ovelha perdida é encontrada. Lucas 17, 7 diz Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui é importante notar que o céu é local de alegria. O céu é local de alegria, o céu é local de júbilo, o céu é local de felicidade. Se o cristão não é alegre, ele não pode ir para o céu. Se você é uma pessoa triste, aborrecida, chateada, você não pode ir para o céu porque lá é local de alegria. E lá tem festa. E a festa se dá quando o pecador se arrepende. Há uma salvação de almas aqui na Terra. Os céus proclamam ali uma grande festa, uma grande alegria. Que a gente possa também proclamar a festa no céu, promover a festa no céu. Pastor, como é que eu promovo a festa no céu? Evangelizando, pregando a palavra. Quando as almas se convertem, quando elas aceitam a Jesus, você está promovendo uma festa no céu gloriosa, maravilhosa, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Um outro motivo também foi Lucas 19, 6, quando o autor relata Azequiel recebeu a Jesus com alegria e apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. Em outras passagens diz recebeu-o gostoso. Em outras passagens diz recebeu-o com prazer. Ou seja, Azequiel ficou feliz ao saber que Jesus entraria em sua casa. Lucas 19, 37 diz que os discípulos se alegraram na entrada triunfal de Jesus a Jerusalém, dizendo, Osana, Osana nas alturas. Osana, aquele que vem em nome. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E o Evangelho de Lucas termina com as palavras E quando, já chegando perto da descenda do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijou-se, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Ainda em Lucas 24, 53, estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Ele encerra o livro de seu Evangelho, o seu livro, o seu testemunho acerca de Jesus com alegria. Ele começa o nascimento de Jesus, o anúncio, o prenúncio do nascimento de Jesus. Ó, não temas, ó, graciada, alegra-te, porque tu foste bem-aventurada. Bendito é o fruto do teu ventre. Notícias de alegria, notícias de felicidade, notícias de regozijo. Depois, ele traz cânticos de alegria, porque isso o texto está mostrando na sua revista, o cântico magnificar, o cântico de Maria, o cântico de Isabel, o cântico de Zacarias. Ele tem, então, tudo esse preparação de louvor, de adoração, de graça, de bendizer o nome do Senhor. Depois, durante o ministério dele, de Jesus, Lucas vai descrevendo também aspectos importantes do seu ministério com alegria, ou seja, o seu ensinamento traz alegria, as pessoas se alegram com o que ele diz, com o que ele fala, a forma como ele ensina, e Jesus enfatiza a importância deles se alegrarem e se alegrarem não porque havia cura, havia libertação e paralíticos andavam, mas porque os seus nomes estavam escritos nos céus e termina, lá no finalzinho de Lucas, falando que os discípulos estavam no templo, orando, buscando, louvando, adorando, alegres, alegria do começo ao fim. Como está a nossa trajetória? Como nós temos vivido na presença do Senhor, alegres ou tristes? Alegres com o Senhor, com os irmãos, vivendo a alegria do Espírito Santo ou aborrecidos, chateados, presos nas circunstâncias terrenas, presos nas coisas naturais? Lucas poderia ter escolhido um outro tipo de narrativa, Lucas poderia ter escolhido a narrativa só dos milagres, Lucas poderia ter escolhido a narrativa do sofrimento, Lucas poderia ter escolhido a narrativa só de apresentar Jesus como Filho de Deus, mas Lucas procurou apresentar a esse Jesus da narrativa da alegria, xará, essa alegria efusiva produzida pelo Espírito de Deus. E o que aprendemos ou o que podemos aprender com isto? Bom, primeiro que o reino de Deus é alegre, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Número 2, o súdito do reino não pode ser triste, Filipenses 4, 4, regozijaivos sempre no Senhor, outra vez vos digo regozijaivos, disse o seu amigo apóstolo Paulo, também escreveu em Pernambuco, Tessalonicense 5, 16, regozijaivos sempre. Então, essas duas diretrizes, porque a gente tem essa aportância de Lucas estar ressaltando isso, primeiro, esse reino é o reino da alegria, alegria do Senhor, um reino produzido, alegria produzida não pelas coisas naturais, mas pelas coisas do céu. E segundo, aqueles que querem entrar nesse reino, que ouvem essas boas novas, que aceitam a Jesus, precisam também ser alegres. E o último ponto também, por que será que Lucas está ressaltando a alegria? É que Gálatas, capítulo 5, 22, o apóstolo Paulo, companheiro de Lucas, vai dizer o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Aqui, essa palavra às vezes é traduzida por fé, mas alegria, ela permanece a mesma alegria. A alegria é um fruto do Espírito Santo, é um fruto do Senhor para nós. E eu e você temos a obrigação de sermos alegres. Deus não está pedindo que sejamos alegres, o apóstolo Paulo está exortando que sejamos alegres, sejamos alegres no Senhor, sejamos alegres em Deus, o Senhor nos pede isso, porque ao sermos alegres, estamos produzindo fruto. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Compartilhe esse vídeo com esse irmão que está chateado, está triste, está meio abatido. Talvez você mesmo assistia essa videoaula, você está triste com algum problema dessa vida, dificuldade financeira, crise política, crise social, crise econômica e você às vezes está se deixando abater. A palavra do Senhor nesta manhã ou nesta noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, é para que você siga o que o escritor Lucas estava querendo mostrar do seu livro ao ressaltar ali pelo menos de oito a quinze vezes sobre a alegria. Nós devemos estar alegres em Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Conclusão, O povo de Deus é alegre por definição. O cristão é alguém que foi encontrado por aquele que é feliz e recuperou a sua posição como filho. Para os cristãos, a alegria não é só uma opção de vida, é uma ordem de Deus ao seu povo, é um bom testemunho, é pré-evangelização, é coerência. O mandamento da alegria está espalhado nas escrituras sagradas, nos livros da lei, nos salmos, nos profetas, nos evangelhos, Lucas 10, 20, nas epístolas e no Apocalipse 19, 7. A alegria também é o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, é consequência do perdão e da salvação. Deus te abençoe. Que essa videoaula seja uma bênção para você. Eu continuo orando por você também, para que você seja abençoado na sua classe. Cada vez mais, dê uma aula abençoada em nome de Jesus. eu quero rogar a Deus por ti. Não deixe de fazer o seu comentário. Não deixe também de curtir esse vídeo. Compartilhe com mais alguém. Se você puder me apoiar, será muito importante. Fazemos tudo sozinho. Nosso canal é pequeno. Faço o roteiro, eu gravo. Eu também faço a edição. Tudo isso com muita luta e da igreja ali que me ajuda, que me apoia, que eu dirijo, que são irmãos abençoados por Deus que o Senhor colocou na minha vida para me ajudar. Mas você também pode ser o nosso parceiro nos ajudando para que eu grave mais vídeos, para que eu tenha mais tempo para me dedicar na obra do Senhor e para servir a todos vocês. No mais, muito obrigado por estar conosco. Deus vos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Paz. Deus. Paz. 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 Legenda Adriana Zanotto